Olá Ashlers, esse vídeo é só pra falar pra vocês que atendendo a pedidos eu vou fazer um Ashley Responde Então pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês pra vocês mandarem as perguntas de vocês Só que eu não quero ficar tipo lendo a pergunta que é meio loser né, não tem graça Eu quero que vocês me mandem vídeos com a carinha de vocês, das suas BFFs, na escola, no shopping, sei lá Fazendo uma pergunta pra mim que eu vou responder, tá bom? E vocês vão aparecer no meu canal Então pra isso vocês vão mandar o seu vídeo para, prestem bem atenção, ok? Vocês vão mandar o vídeo para canalashleyhilton.com Vão mandar o vídeo e vão esperar porque o canal vai responder o e-mail de vocês com uma autorização de imagem Aí mostrem pra mamãe ou pro papai, se eles realmente autorizarem, aí o vídeo de vocês vai pro ar e eu vou responder Espero que eu consiga responder todos, se eu não conseguir, sei lá, depois eu faço mais um Ashley Responde Tô esperando o vídeo de vocês com a pergunta Kisses, love you so much I'm so excited Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho